oi teio trouxe os laços está lá em cima meio dia e meia vamos aqui na manutenção veja a portista já acordou ali temos a nossa brazila vou acabar de fazer o resto talvez veja tem aqui mais um tem mais dois filtros ali um aqui outro eu comprei oi este também este era o antigo aqui é a portista aqui é a portista oi 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 oi